Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram lá na aba Comunidade aqui no YouTube. Mas antes de começar a responder as perguntas de vocês, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui nós temos vídeos sobre vida cristã, teologia, livros, tem vários vlogs e várias coisas do dia a dia que a gente ama. Então já se inscreve pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E lembra de deixar um like também, isso é muito importante e me ajuda demais. Me perguntaram aqui Oi Gabriela, como você conseguiu ler o livro Cristianismo Puro e Simples? Tentei ler e não entendi nada. A primeira vez que eu li Cristianismo Puro e Simples eu devia ter uns 16 anos. E eu devo dizer que eu também peguei pouca coisa do livro. Mas naquela primeira leitura eu já vi que ali era um livro fora da curva. Era um livro excelente e que eu é que não tinha capacidade de compreender tudo aquilo naquele livro. E à medida que eu fui envelhecendo aí desde essa primeira leitura, que tem mais de 10 anos, eu fui lendo esse livro outras vezes e a cada vez que eu lia, mais coisas ficavam claras para mim. Então a primeira coisa que eu posso dizer é que Cristianismo Puro e Simples, a depender do seu nível de leitura, porque talvez você seja, né, se você foi um super leitor, né, talvez você pegue tudo no começo. Mas é um livro para você ler e reler, tanto porque o livro é bom, como quanto porque também tem ali as suas complexidades. Então, se eu posso dar algumas dicas para você ler Cristianismo Puro e Simples, primeiro, persevere. A nossa capacidade de atenção hoje está super reduzida. A gente tem muito contato com conteúdos extremamente superficiais e aguados mesmo, mastigados, até mesmo na teologia. A gente está acostumado com livro devocional, com livro que é simples, claro, objetivo. Então, se a gente precisa construir, seguir a linha de um autor que está construindo ali uma argumentação, a gente já se perde. E por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o C.S. Lewis. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse livro não é um bicho de sete cabeças. Tanto que o conteúdo do livro Cristianismo Puro e Simples foi ali originado, né, de palestras que ele proferiu na BBC de Londres para o povão, para as pessoas, né. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas é um livro que requer atenção. Aqui no canal, se você der uma pesquisada em Cristianismo Puro e Simples, você vai encontrar a resenha, você vai encontrar os vídeos da Semana C.S. Lewis, em que eu falo um pouquinho melhor sobre essa linha argumentativa do Lewis e esses vídeos podem te ajudar. Mas o que eu posso deixar de recomendação é que você persevere nesse livro, porque ao final da leitura dele, você disse aqui que leu, né, tentou ler e não entendeu nada. A minha dica é que você persevere mesmo, porque é um bom livro. E eu acredito que ele é um livro estratégico para a gente passar de livros mais machigados. Eu não estou dizendo livros ruins, mas de repente com argumentos mais machigados mesmo para livros que você precisa ler, construir uma linha de raciocínio. Então, seguir uma linha de raciocínio, na verdade, né, essa linha argumentativa de um autor um pouquinho mais complexo. Então, eu acho que Cristianismo Puro e Simples pode ser muito útil. Além do livro em si ser excelente, a experiência de ler Cristianismo Puro e Simples vai ser extremamente útil para a sua leitura de outros livros, em que você também vai precisar dessa capacidade, né. Então, você pode ir exercitando os seus músculos para estar mais familiarizado com esse tipo de livro. A Ana Clara perguntou, Gabi, como você lida com essa questão de ser cristã e não ser aquela crente chata que não se relaciona com não cristãos e implica com tudo? Assim, Ana Clara, eu acredito que esse estereótipo do crente chato que é isolado das coisas, que briga com todo mundo porque, ah não, se você não é crente, então nem vou te dar um oi e tal. Eu acredito que isso é um erro teológico, né. Então, eu não penso que é algo que eu tenho que lidar. É algo que eu preciso corrigir na minha prática cristã mesmo. Porque se a gente olhar para o exemplo mais básico da Bíblia, que é de Jesus, a gente vê Jesus interagindo com pessoas, com pecadores, né. Ele era o próprio Deus, não todo mundo ali ao redor dele era pecador e ele santo, santo, santo. Então, a gente vê Jesus interagindo com outras pessoas. Agora, o que eu acredito que a gente precisa? A gente precisa ter a nossa teologia muito bem construída, a nossa visão de mundo muito bem construída para dialogar com pessoas não crentes, para dialogar com coisas que a gente não concorda, mas também para nos mantermos íntegros, né. Porque o que a gente vê? Tem muita gente que, ah, eu não quero ser esse crente chato e acaba ali sentando na roda dos escarnecedores mesmo e acaba negociando a sua fé. Sabe aquele crente? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. De repente, na escola, na faculdade, no trabalho, que você ali convive com a pessoa há tempos e tempos, você vê a pessoa participando de práticas, né, que as outras pessoas ali que não são cristãs participam, né, e aí, tempos depois, você encontra o fulaninho ali na igreja. Aí você, vixe, tu é crente? Eu acho, gente, esse é o meu maior medo do mundo, de alguém chegar para mim, alguém que me conhece de algum lugar e perguntar, vale, não sabia que tu era crente. Então, esse é um medo, assim, e é um pedido de oração, inclusive, que eu tenho, olha Deus, né, que eu não seja desse jeito. Porque é um problema também você ser aquele crente que se amolda tanto ali, né, que se molda tanto ao ambiente em que você está, que as pessoas nem percebem que você é cristão. Então, eu acredito que nós temos ali em Jesus o maior desses exemplos, né, de estar ali no meio de pessoas que não têm uma fé genuína, que têm práticas que a gente condena e ser uma bênção, ser sal e luz mesmo na vida dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ser o crente chato se você precisar ser o crente chato. Então, ai, eu não vou falar isso porque, né, vai que as pessoas me acham chato. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para dosar esse tipo de coisa. Não ir nem para o extremo, nem para o outro. A Luana perguntou, Qual o seu trecho preferido da Bíblia? O meu é o Salmo 139. Eu também acho o Salmo 139 belíssimo, Luana. E agora grávida? Aí é que eu acho mesmo. Mas, assim, o meu trecho preferido da Bíblia varia de tempos em tempos. Mas eu posso dizer que o que mais se mantém, né, é Efésios 2, o capítulo 2 inteiro de Efésios. Eu acho que é o meu trecho preferido da Bíblia. Mas eu colocaria aí também vários salmos, em especial, nesse momento, o Salmo 19. Eu amo a beleza e o ar, assim, de profecia do Salmo 19, sabe? O ar de mistério e de revelação. Eu acho maravilhoso. Então, eu colocaria aí Efésios 2 e o Salmo 19. A Carla perguntou, Oi, queria saber qual plano de leitura da Bíblia você está seguindo esse ano. Qual livro devocional você indica? Assim, sobre planos de leitura da Bíblia, o meu preferido é o plano de discipulado. Eu vou deixar aqui no box de descrições o link pra você baixar esse plano, caso você esteja buscando aí um que é muito bom. Eu gosto dele porque ele mescla muito bem Antigo e Novo Testamento, e também ali livros poéticos, né? Então, tem sempre um Salmo, sempre um trecho do Antigo e sempre um texto do Novo Testamento. Esse ano, eu não estou seguindo nenhum plano de leitura bíblica. Como é que estão acontecendo as coisas aqui em casa? Eu, sozinha, escolho livros da Bíblia. Faz um tempo, na verdade, que eu estou fazendo isso. Livros inteiros da Bíblia pra ler. Então, começa um livro, né? Geralmente, eu intercalo entre Antigo e Novo Testamento. Atualmente, eu estou finalizando Coríntios, né? Primeiro Coríntios. Então, eu pego um livro e leio do começo ao fim. Vou fazendo ali estudo bíblico indutivo. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre como eu faço o meu devocional. Esse vídeo pode te ajudar bastante se você estiver pesquisando aí, procurando algumas dicas em sites. Então, é assim que eu faço os meus devocionais. Não sigo nenhum plano de leitura bíblica. Eu acho que eu ainda vou passar um bom tempo nessa. Mas, eu sinto muita falta de ter essa visão panorâmica da Bíblia. Muita falta mesmo. Então, o que foi que a gente combinou aqui em casa? Nos nossos devocionais individuais, né? Os nossos momentos ali sozinhos, tanto o meu como o do Pedro, a gente lê livros da Bíblia. E aí, quando a gente vai fazer nosso devocional de família, que geralmente é depois do almoço, aí a gente está seguindo um plano de ler de Gênesis a Apocalipse. Ano passado, a gente usou esse plano de leitura de devocional. E esse ano, a gente está seguindo, assim, né? Lendo de Gênesis a Apocalipse mesmo. A gente está em Segundo Crônica, se eu não me engano. E todo dia, a gente lê dois capítulos do livro que a gente está lendo e um salmo. Na verdade, a gente já terminou salmos. A gente está terminando provérbios. E aí, a gente vai seguindo pelos livros poéticos também. Então, a gente faz essa mescla, né? A gente está lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre lê dois capítulos do livro que a gente estiver lendo e sempre lê também um capítulo de salmos, um capítulo de provérbios. E assim, a gente vai seguindo a nossa leitura porque nós dois achamos essencial essa mistura de práticas de leitura da Bíblia. Eu acredito que a gente não precisa escolher só uma coisa ou só outra. Então, em particular, a gente faz essa leitura mais focada, estudando ali algum livro da Bíblia e os dois juntos em família a gente faz essa leitura panorâmica da Bíblia. E aí, sobre a pergunta qual livro de devocional você indica? Nenhum. Gente, é sério. Eu acredito que os livros devocionais podem ser uma bênção, mas se colocados ali no seu devido lugar. Um livro devocional não substitui a sua leitura bíblica. Então, se você só tem um momento de leitura no dia, um momento de devocional, eu jamais vou te indicar um livro devocional. Porque eu acredito que você precisa ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, entender a Bíblia, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estudar ali um versículo que seja, né? Ou uma coisa ou outra. Mesclar essas práticas, como eu falei aqui pra vocês. Então, não substitua... É um conselho, assim, eu te encorajo fortemente a não substituir o seu momento devocional ali com a Bíblia por um momento devocional com o livro. Ainda que o livro devocional tenha um trecho da Bíblia, tenha um capítulo da Bíblia, porque ali é um autor que fez um trabalho, né? Por você e você tá ali lendo as considerações daquele autor. Claro que nós podemos buscar auxílio no nosso processo de entendimento bíblico. Nós devemos fazer isso. Mas no seu momento devocional, é você, Deus e a Palavra. Você pode buscar recursos pra entender melhor a Palavra e deve fazer isso. Mas, se você só tem um momento devocional, eu recomendo que você vá pra Bíblia. Claro que você pode ali ler a Bíblia, meditar na Bíblia e também ler ali um trecho do seu livro devocional. Mas, a priori, eu não recomendo nenhum livro se ele for substituir a sua leitura bíblica. A próxima pergunta. Você gosta de Jane Austen? Sou nova por aqui. Não sei se já tem algum vídeo. Primeiro, seja muito bem-vinda. E sim, eu gosto bastante de Jane Austen. Eu devo dizer que eu não li tantas obras dela ainda, quanto eu gostaria. Eu li Orgulho e Preconceito, Persuasão e Ema. E tive contato com outras histórias dela a partir de séries e filmes, né? Mas, assim, gosto bastante. Eu acho muito divertido. Acho os personagens super bem construídos. Se você vier me perguntar alguma coisa relacionada a cristianismo e tal, eu digo pra você que eu gosto de Jane Austen por causa das histórias e porque ela escreve bem, né? Porque ela fez aquilo que estava nas mãos dela com excelência. E eu adoro as histórias dela. Me perguntaram aqui sobre TPM. Nós mulheres temos sempre o nosso momento de TPM. Mas quando fica assim, dá um desânimo. Será que acontece contigo também? O que fazer quando você está assim? Eu acredito que primeiro é entender a realidade, né? É entender mesmo a realidade. Entender que ali, por uma questão hormonal, você pode ter vários sintomas. Você pode ficar desanimada, você pode ficar triste, você pode ficar com mais, assim, propensão à raiva, né? À ira. Então, a primeira coisa é entender que isso acontece. E aí, a partir disso, não ficar brigando com isso. Ah, por que isso acontece? Por causa do pecado, né? Mas por que isso acontece? Então, se preparar para aquele... Eu sempre... Eu gosto de planejar tudo, sabe? E eu acho que a gente pode se preparar, principalmente quando a gente tem uma data marcada ali, né? Que a gente sabe que a gente vai ficar mal, né? Você se conhece, você falou aqui de desânimo. Então, por que não, sei lá, preparar ali a sua casa, deixar tudo mais em ordem possível para que você passe por esse período melhor, né? A TPM não é uma desculpa para pecar, não é uma desculpa para cair ali num buraco e, de repente, se afundar nesse buraco. Então, é procurar maneiras mesmo de ficar mais animada, de fazer coisas que você sabe que vão te fazer bem nesse momento. Me organizar para ter uma rotina menos estressante nesses dias. Me organizar para ter sempre um remédio que eu precisava. Me alimentar melhor para passar melhor por esse período. Então, eu acho que a gente pode lidar dessa maneira. E também não ignorar as suas condições físicas, né? De repente, você tem muita TPM, você sofre muito com isso e você, nessa questão do desânimo, você já foi fazer um exame da sua tireoide, você já foi ver como é que estão as suas vitaminas, né? Porque, às vezes, a gente pensa que Ai, meu Deus, tudo aqui é espiritual, né? Digamos assim. Mas, às vezes, é só falta de vitamina D mesmo, uma deficiência de ferro que pode ser agravada durante esse período. Então, eu acho que a gente se preparar, né? Para passar melhor por isso, é uma boa... É um bom caminho. A Luana fez outra pergunta. Ela perguntou, Qual ficção cristã mais lhe marcou? Aquela que você sempre se pega lembrando com frequência. Assim, gente, sobre ficção cristã, Eu acho que depende muito do que você considera ficção cristã. Eu já falei aqui que eu não sou a pessoa que estuda esses termos e que, às vezes, o que você quer falar por ficção cristã não é o que eu considero uma ficção cristã. Porque tem livros que foram escritos por cristãos. Tipo, eu estava falando de Jane Austen. Eu não colocaria Jane Austen na categoria ficção cristã. Eu colocaria ficção que foi escrita por uma cristã, né? Então, Jane Austen, por exemplo, que tem resenha aqui no canal, também não colocaria na categoria ficção cristã. É porque depende de como você define isso, né? Tem livros que são mais... Que são declaradamente escritos, né? Para passarem ali valores, para construir uma história mesmo em torno de um enredo bíblico, em torno de algo que vai te ensinar alguma coisa ou que vai te edificar de alguma forma. E eu acredito que existe essa categoria e que eu chamaria de ficção cristã. E eu acredito que existe uma outra categoria também de um cristão escrevendo histórias, né? Então, não necessariamente ele está preocupado em te passar alguma coisa, mas acaba que você vê muito do cristianismo ali, porque é um cristão escrevendo. Então, feita aí essa distinção, né? De ficção cristã, que é uma distinção, assim, ó... Vozes na minha cabeça, né? Nunca li nada acadêmico sobre isso. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente nessa definição, mas, assim, falando de ficção cristã mesmo, nessa categoria de um livro escrito com o objetivo claro de passar valores, de colocar ali princípios, uma que eu sempre lembro é o Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. Eu gostei demais desse livro. É uma ficção muito cristã mesmo, que tudo ali está em torno da vida de fé da personagem. E eu pensei que eu não fosse gostar desse livro, mas eu amei essa leitura. Inclusive, a gente tem resenha aqui no canal. Eu amei que vocês fizeram várias perguntas sobre livros, porque aqui no canal a gente fala sobre muita coisa, mas eu acredito que eu nunca vou deixar de falar sobre livros. Eu amo quando vocês se empolgam nisso também. O Pedro Senna perguntou, Quais livros de literatura brasileira você já leu? Fala sobre alguns deles, por favor. Eu gosto muito de literatura brasileira. Devo confessar que eu não li tanto, assim, na escola, no ensino médio, porque eu fiz um ensino médio bem técnico, no IEF, e aí acabou que eu não li tanta coisa quanto eu gostaria. Eu gostaria mesmo de ter lido mais no ensino médio, mas aí tudo isso aí eu fui ler depois mesmo. Eu posso citar alguns livros que eu amo. Eu gosto muito de Machado de Assis. Posso citar aqui Helena e Dom Casmurro. Eu amo demais Helena. Foi uma das poucas histórias que eu li, né, de literatura brasileira no ensino médio, e eu lembro que eu fui cativada pelo aquele livro, de uma maneira, assim, que eu conto nos dedos, os livros que me cativaram daquela forma. Então eu gostei muito de Helena. Quero, inclusive, reler. Eu amo Dom Casmurro, né, como eu falei aqui pra vocês. E um outro livro que me marcou de uma maneira, assim, em que, nossa, não tenho nem palavras. É o livro Éramos Seis. É um livro de muita tristeza, muito sofrido, mas é aquela literatura brasileira que você vê ali muito mesmo, o Brasil, a mão de um escritor brasileiro, e que eu amei, sabe? São livros que, com certeza, eu quero reler. A Thalia perguntou, Oi, Gabi. Gostaria de saber mais sobre o seu estilo de vida, pois parece que é minimalista e essencialista também. Estou certa? Você passa uma imagem de alguém que é muito feliz e grata pelo cotidiano e a vida simples. Gosto demais do seu canal. Ai, que legal, Thalia. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Deixa eu só colocar aqui meu óculos pra confirmar se eu tô enxergando teu nome direito. É Thalia mesmo. Porque o óculos fica dando reflexo. Ai, eu não consigo ler direito, né? A gente vai mesclando essas coisas. E sobre o meu estilo de vida, eu não me considero minimalista e nem essencialista. Na verdade, eu tenho um livro Essencialismo aqui, não li e sei quase nada sobre essencialismo. Eu acho que o Pedro já leu. E eu não me considero minimalista também, apesar de eu gostar de muita coisa no minimalismo. Então, eu não tenho uma definição para o meu estilo de vida. Eu não me considero minimalista porque eu acredito que a gente vive num mundo bom demais para o minimalismo, sabe? Num mundo extravagante demais. O nosso Deus é extravagante. O minimalismo é muito de você ter o que você gosta, de você ter o que você precisa e procura para a sua vida. E eu acredito que Deus nos dá muito mais do que a gente precisa, procura e gosta. De verdade. Eu acho que a gente... Se a gente for pensar no basicão de comida, Deus poderia ter dado coisas muito pontuais, mas a gente... Sabe o que é uma extravagância? Quando a gente olha, assim, para as flores e pensa não precisava ter tudo isso de cor. E Deus é extravagante, sabe? Nos sabores, nas cores, nos sentimentos. Então, eu acho que a gente vive num mundo extravagante demais, cheio demais da glória de Deus para sermos minimalistas, né? Mas tem muita coisa no minimalismo que eu gosto, né? Essa coisa do não consumir por consumir, de você se conhecer e você manter na sua vida aquilo que faz sentido para você. Então, eu tento mesclar essas duas coisas, né? Não cair num consumismo exacerbado, não ter coisas demais. Isso aí realmente você acertou. Eu prezo definitivamente por não encher a minha vida de coisas que não fazem sentido para mim. E nesse sentido, eu acho o minimalismo muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a realidade e olho para o nosso Deus rico, né? Pródigo, assim, em boas dádivas, né? Que se alegra em não dar uma coisinha para os seus filhos. Ele dá muita coisa. Deus todo dia, ó, o sol aí, comida boa, um monte de coisa boa que ele nos proporciona. Então, eu digo que eu vivo nesse mundo. O meu estilo de vida é olhar, tentar olhar como uma criança deslumbrada para essas muitas dádivas que Deus nos dá todos os dias. E isso acaba caindo, né, no que você falou, da alegria no cotidiano. Porque eu sei que tudo, a minha vida, é vivida no cotidiano. A minha vida não é vivida na viagem grandiosa que, sei lá, se um dia eu fizer. A minha vida não é vivida nas coisas que eu posso comprar. A minha vida não é vivida em momentos pontuais. E sim no meu cotidiano. Então, onde mais que eu buscaria alegria, né? Então, aqui em casa, a gente preza muito por ter um dia a dia bom. Um dia a dia alegre. E não momentos pontuais de alegria. Então, a gente se esforça para ter essa rotina. A gente se esforça para encontrar alegria e contentamento. Abrir os olhos mesmo e enxergar as boas dádivas de Deus no dia a dia, no cotidiano. E assim, né, ter uma vida alegre. E você falou ali de vida simples. Eu realmente gosto de manter na minha vida coisas que fazem sentido, coisas que me trazem muita alegria. E manter uma vida simples mesmo, porque eu acho que isso facilita. Facilita encontrar alegria no cotidiano. Dando um exemplo prático, se eu tiver coisas demais, a minha casa vai estar sempre entulhada. Se eu tiver roupas demais, parece que vai estar tudo sempre bagunçado. Então, eu prezo por manter uma vida simples, porque eu acredito que isso vai me levar a ter um dia a dia mais alegre e assim viver mais feliz. A última pergunta é do Davi. Ele deseja felicidades para mim e para o Pedro. E ele perguntou se a gente pretende batizar o Timóteo. E aqui já entra a polêmica ou não, né? Nós somos presbiterianos, evangélicos, protestantes, né, reformados. Digo tudo isso porque para muitas pessoas essa questão do batismo, né, vem logo essa ideia católica. Pelo menos para mim, gente, eu saí do Ceará. Lá no Ceará o catolicismo é muito forte, então tem várias palavras que remetem muito forte ao catolicismo. Mas nós somos presbiterianos, reformados. E na igreja presbiteriana há a prática, né, de batizar as crianças. Eu nem vou me atrever a explicar isso aqui para vocês. O vídeo já está enorme, né? Mas o que eu posso dizer é que sim, nós pretendemos batizar o Timóteo. O que eu posso adiantar para quem nunca ouviu falar disso é que a prática do batismo infantil na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, é muito diferente, né? Os motivos são muito diferentes da prática católica. Eu ouso dizer que não tem nada a ver com a prática católica. Então, se você ficou curioso, quer saber mais, dá um Google aí, pesquisa. Augustus Nicodemus, batismo infantil, que com certeza deve ter um vídeo dele explicando esse tipo de coisa, né? Então, o que eu posso dizer é isso. E sim, nós somos parte da igreja presbiteriana. Para ser membro da IPB, você se compromete, né, a subscrever ali a confissão de fé, os símbolos de fé, e o batismo faz parte de tudo isso. E eu posso dizer que nós estamos mais do que felizes e ansiosos por ter esse momento na vida do nosso filho, na nossa família. Nós acreditamos que o Timóteo é um filho da aliança, ele é parte do povo de Deus, e nós vamos batizar o Timóteo crendo nisso e pedindo a Deus, né, ajuda para que a gente apresente o evangelho para o Timóteo, e que, por mais cedo possível, ele entenda o evangelho, e ele, né, com a sua própria convicção, entenda o sacrifício de Cristo, entenda o perdão dos pecados. Isso aí vai acontecer depois, mas sim, nós vamos batizar o Timóteo assim que possível, né, lá pelos três meses e tal, a gente pretende batizar sim o Timóteo. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deve ter ficado imenso. Não se esquece de curtir, se você ainda não curtiu, se você gosta desse tipo de pergunta, de vídeo, né, com perguntas, eu pretendo fazer mais, mas me conta aqui, né, que é para justamente eu trazer mais desses vídeos. Aqui embaixo você encontra o meu link lá da Amazon, comprando qualquer coisa por esse link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube com cada vez mais qualidade. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho